O país notificou 315 novos casos de infecção por VH-Sida até setembro de 2023 e foram realizados 23 mil testes neste ano. Dados indicam que as mulheres continuam a ser a população mais afetada. A secretária executiva da CCS-Sida disse que 3 mil pessoas vivem com VH no país e que até setembro foram realizados 23 mil testes, sendo as mulheres a população mais afetada com VH, representando uma taxa de 0,7% dos 0,6% da prevalência existente a nível da população no geral. O contexto epidemiológico do VH em Cabo Verde, estamos numa situação de uma epidemia concentrada, de fraca prevalência na população geral sexualmente ativa de 15 a 49 anos, que é estimada em 0,6%, sendo as mulheres as mais afetadas, ou seja, 0,7%. Celina Ferreira avançou que a heterossexualidade continua a ser a forma mais frequente em termos de contágio, realizando que as relações entre dois homens têm prevalecido mais, sendo que em cada 100 diagnosticados se encontram 10 que vivem com VH. Nós temos algumas populações que consideramos prioritárias e chave, que são populações que têm a prevalência estimada 10 vezes mais do que na população geral. E essas populações são os homens que fazem sexo com homens, onde em cada 100 vamos encontrar 10 que vivem com VH, as pessoas que consomem drogas, em cada 100 vamos encontrar 3, as trabalhadoras de sexo, que em cada 100 vamos encontrar 4 e também populações reclusas e populações que vivem com deficiência. A mesma admitiu ser preciso trabalhar também os jovens para não deixarem o vírus entrar no corpo e para que mantenham um estilo de vida saudável. Avançou ainda que estão a ser feitos trabalhos e que vão ao encontro dos direitos humanos, desde a mitigação do estigma e discriminação, assim como a autonomia das populações vulneráveis. Um programa que é de promoção de competências sociais para a vida, que oferecem conteúdos de transformação de adolescentes em jovens, em jovens saudáveis, para terem estilos de vida saudáveis, terem um pensamento crítico e criativo, saberem comunicar, buscar informações adequadas e adiarem a primeira relação sexual. Sabe que 45% dos jovens adolescentes mantém abstinência, mantém, ainda não tiveram a primeira relação sexual, é um ganho, é um fator de proteção. A secretária executiva da CCS, SIDA, falava à margem do Dia Mundial de Luta contra o SIDA, assinalado nesta sexta-feira, 1 de dezembro. Este ano, o dezembro vermelho se assinala sob o lema Liderança Comunitária para Acabar com o SIDA e as atividades relativas à data estão centradas na Escola Cezartina Ramos e um pouco por todo o país.